E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Desert Eagle Camuflagem de Cobalto no valor de 60 reais. Pra participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma ideia de vídeo e se você quiser, o seu trade link do lado. Daqui 7 dias eu vou sortear o vencedor. Boa sorte a todos! Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu estou aqui com 500 dólares no CSGO.net e 204 bonus points para nós abrirmos caixinhas. Manos, eu tenho uma grande novidade pra vocês. O meu novo cupom está disponível, o cupom SAULO23. Ele te dá 25% de bônus e mais uma chance de ganhar o sorteio mensal para as pessoas que usarem meus cupons. Esse sorteio mensal do mês de junho é uma simples baioneta Doppler de 1.100 reais. Pra participar é só você bater uma print de tela cheia mostrando o seu nome, mostrando que o cupom promocional já foi usado e mandar lá no formulário que está aí na descrição. Eu tenho o cupom SAULO, SAULO1, SAULO2, SAULO3, SAULO4 até o SAULO23. Tem o SAULO22, SAULO21, então tem muitos cupons. Quanto mais cupom você usar, maior é a sua chance de ganhar. Lembrando que a print tem que mostrar o seu nome e o que o código promocional já foi usado, demorou? E manda apenas uma vez a mesma print, porque o sistema está dando ban em várias pessoas que estão tentando mandar várias vezes a mesma print do mesmo código. É um sistema inteligente, então fica ligado, se você tentar fazer isso, você não vai poder participar de nenhum sorteio mais, nunca mais. Então se você começar a fazer isso, tipo, meio que tentar abusar, você vai ser banido e eu não me responsabilizo, demorou? Então vamos lá, mano. Estou aqui com 511 dólares e 204 bônus points. Vamos lá, então. Ai, meu Deus do céu. Vamos começar como? Vamos começar gastando os dólares ou os bônus points? Eis a questão. Vamos começar nos bônus points, vai. Vamos começar nos bônus points. Abriu uma caixinha do Fallen. Só vamos. Ah, e eu vou deixar aí no e-card o vídeo que eu fiz o sorteio do mês passado, para quem usou meus cupons. Já saiu, vai estar aí no e-card. Hum, dei ruim, deu ruim, deu ruim. Veio uma penogenta, mano. Vou abrir agora uma do Code Zero. Podia muito vir a carambite, né, mano? Mas não veio. 18 dólares. Estamos com 53. Dá para abrir duas do device. É, vamos, né? Veio duas, um. É, não deu muito bom, não. Não deu muito bom, estamos com 7 bônus points. O que a gente faz com esses 7 bônus points? Dá para abrir a Ryan Case, bora. Pô, essas bônus points são boas para caramba mesmo, né, mano? Olha, Butterfly Slaughter, Canambit Doppler, mas é. Dei azar novamente. Estamos com 536 dólares. O que a gente vai fazer, mano? Vamos abrir uma caixa de luva? Bora. Meu Deus. Boa. Quanto? 387 dólares. Tá lá, tá lá. Eu já tenho uma luva dessa, porém, vem nova luvinha. Vem para o papai. 387 fucking dólares, mano. Vamos lá, mais uma caixa de luva. Ah, e agora deu ruim. Mano, eu não estou botando fé que veio a ela, mano. Ah, 200 dólares. Não foi ruim, não. Vamos abrir mais uma. Mais uma, gente. A última, a última. A últimazinha, velho. Hum, agora foi... É, não tem nem o que falar. Mano, a gente lucrou muito com essa luva, porém, a gente perdeu uma boa grana agora. A gente pegou uma luva de 390 dólares. Então, para a gente ter um lucro no site, a gente precisa pegar mais alguma skin de 110 dólares. Senão, a gente acaba saindo no preju. Vamos lá, vamos abrir uma dessa Bitcoin. Só vamos. Está 90 dólares a caixa. Isso significa que tem uma grande chance de sair dessas facas top. Opa, a Blaze. A Blaze é top. A Blaze é top. 115. 190. Vamos mais uma. Mais uma, mais uma. Vem, faquinha. Ai, meu Deus. Tá, estamos com 100 dólares ainda. Vou tentar na Magic Case. Vamos dar uma olhada aqui na Steam. Que já chegou a nossa luvinha, né? Passa para a Flip Lory. Duas novas notificações de troca. Chegou a luvinha. Ela veio veterana de guerra, mas vale 1.742 reais. 1.742 reais. Tá maluco. Vale bastante dinheiro. Deixa eu ver o float dela. Inventário. Get float. Ela está com float 0.65. Que para uma veterana de guerra, não está muito ruim não. Está bom até. Até que está bom. Vamos lá. Aqui a gente ainda tem quase 100 dólares para gastar aqui no site. Pelo menos com uma luvinha a gente já saiu. Uma luva top. Desert Eagle Blaze. Mano, vamos fazer um contrato? Pô, saulão. Sem contrato de trocas, não é saulão, mano. Sério mesmo. Vamos lá. O que a gente vai abrir para conseguir... Vamos abrir uma minha. Vai sobrar 10 dólares ainda. Para na impressa. Na impressa, da impressa, da impressa. A WP... Pau. Vamos abrir mais uma minha, mano. Um CDZ é legal. Vamos deixar ela aí. E vamos abrir alguma caixa com bonus points. Eu acho que eu passei. Está aqui. Vamos abrir uma Ryan. Contratos. 134. Ah, não tem no momento? Sério? Vamos vender, então. E vamos abrir uma caixa de faca. Hunt's Man. Tem aquela parada, né, mano? Essa faca pode vir com uma quantidade de azul boa, né, mano? Então eu vou pegar essa Hunt's Man também. Vai que eu dou uma sorte igual a do último vídeo que eu posei. Do último, não. Três vídeos atrás, o conteúdo do vídeo foi que eu ganhei uma faca com 80% blue, que foi uma Hunt's Man. Casey Harnett, tudo certinho. Estamos com 16 dólares ainda. Vamos tentar ganhar mais alguma coisa. A gente lucrou nesse vídeo, pelo menos. A Hunt's Man é 140, mais a luvinha de 400 quase. Deu lucro, deu lucro, pelo menos. Não saímos no prejuízo hoje, graças a Deus. Hum, Glock Wesleyan Rebel. Vale 10 dolinho, pelo menos. 20 dolinho, óbvio, dólar. Calma aí. Calma que o bagulho agora vai ser bruto. Vamos abrir a Best in Class três vezes. A Best... Nossa, dragão. Tá, estamos com 57... 61 dólares. 61 dólares, dá pra gente abrir cinco caixas minha. E ainda sobra um dólar. Fire Serpent, mano. Quanto? Ai, veio uma USP de 112 fucking dólares. Mas eu não vou pegar uma USP de 112 fucking dólares. Vamos abrir uma Magic. Só vai. Sei, quanto, quanto? A de 136 dólares, é. Essa daqui não vale a pena eu pegar por um motivo. Vou falar pra vocês agora o motivo. Ela vai vir veterana de guerra, entendeu? Esse é o motivo. Eu não quero uma cafa aí de sério, hein? Veterana de guerra, pô. Abri mais três caixas minha aqui, hein? E eu vou sortear pra vocês essa Desert Eagle Cobalt Disruption, fechou? Essa Desert Eagle é uma lindeza. Essa faca eu quero. Essa faca eu quero. Então eu vou pegar essa faca, essa Eagle e essa faca aqui no vídeo de hoje. Se você quiser ganhar essa Desert Eagle Cobalt Disruption, provavelmente ela vai vir em Minimal Year ou Factory New. Pra você participar do sorteio desse vídeo, você deixa o like, se inscreve no canal, comenta alguma ideia de vídeo. E se você quiser facilitar a minha vida, já comenta o seu trade link do lado, que assim que eu sortear e você for o vencedor, eu já envio a skin pra você, pra ficar tudo mais simples, tudo mais bonito, fechou? Agora é só esperar essas skins chegarem, que eu mostro pra vocês elas lá dentro do jogo. Chegou uma nova solicitação de troca, chegou a Huntsman. Ela veio bem desgastada no valor de 500 reais. Vamos confirmar aqui a trade, aceitar, ok. E agora vamos esperar chegar as outras duas skins. Chegou aqui pra onde mais uma skin. Chegou a M9 testada em campo no valor de 893, 900 reais. Confirmar aqui também, se ela vier com um float bom, nossa, isso aí é top. E agora só falta a Desert Eagle de vocês. Se ela bugar e não chegar, eu tenho uma igualzinha pra fazer o sorteio, então não precisa se preocupar. Chegou a Desert Eagle também aqui, ela veio Factory New no valor de 57 reais. 60 conto praticamente. Olha só como é que ela é linda. Vamos aceitar aqui a troca também e vamos ver lá dentro do jogo essas skinzinhas. Só lembrando pra você que se você quiser depositar dinheiro aqui no site, não se esqueça de usar o cupom SAULO23. Ele vai te dar 25% de bônus em depósito. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 2,50 totalmente grátis, sem imposto nenhum em cima disso. Só ganha, só ganha de graça. Tamo junto. Então vamos lá, galera. Primeiro, a luva Crimson Kimono. Tomara que tenha havido Full Red. Não, não veio, não veio Full Red. A aquecimento de aço não veio com bastante azul. Ela veio bonita. Essa veio bonita. E olha só a Eagle de vocês, mano. Foi mais nova. Se liga. Se liga. Primeiro, luva de especialista Kimono Carmesim. Ela não veio a lá, aquelas coisas, mas dá pra eu trocar, vender no futuro, tranquilamente. A faca do caçador, aquecimento de aço, que veio com float 0,42, mas veio com muito pouco azul. A nossa baioneta, M9 baioneta, teia rubra, que veio com float 0,29 e veio com a teia formada, hein. Pode valer, pode ter um overpayzinho a mais. Muito linda mesmo. E pra finalizar as skins, a Desert Eagle de vocês com float 0,05. Pra participar do sorteio dessa Desert Eagle, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta alguma ideia de vídeo e o seu trade link do lado, caso você queira facilitar a minha vida. Então, é isso, manos. Só vai, participa. Aí, manos, aqui está a nossa Huntman Case Harned com a luvinha nova. Essa daqui é a luvinha nova. Agora, vamos dar uma olhada na baioneta, na M9 baioneta. E aqui está a M9 Crimson Web. Mano, eu achei ela muito linda mesmo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa faca. E pra finalizar, aqui está a Desert Eagle do sorteio. Se você quiser ganhar essa Desert Eagle, é muito simples, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta uma ideia de vídeo e o seu trade link do lado. Bom, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, men! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.